Olá, está no ar mais um programa da TV Craya Minas e nesta edição você fica sabendo tudo sobre a requalificação urbana. Você vai conhecer a técnica do retrofit que adequa espaços antigos às necessidades tanto estruturais quanto tecnológicas dos novos tempos. Vai ver também exemplos de apropriação do espaço público, onde a arte ajuda a preservar o ambiente e também dialoga com a sociedade. E tem muito mais, não saia daí! O crescimento desordenado das cidades provocou o esvaziamento das áreas centrais e aumentou a necessidade do uso de veículos para o deslocamento. As distâncias cresceram também entre as próprias pessoas. Regiões tipicamente residenciais foram perdendo esta característica e o que era para ser coletivo virou área de poucos. Na busca por requalificação dos espaços surgem propostas inovadoras de apropriação e intervenções artísticas que juntas podem promover mais qualidade de vida. Confira! Quando se fala em apropriação do espaço urbano, muita gente pode achar que se trata de uma invasão. Mas o conceito é outro. Apropriar aqui é fazer parte, preservar, compartilhar. E isso passa pelas artes e também pelas obras que alteram para melhor o uso de áreas já existentes. Neste contexto, podemos destacar trabalhos como o do grupo Popocô, que utiliza as cores para modificar a paisagem e influenciar o coletivo. Alterando muros e locais públicos fadados à falidez do branco e do cinza, o grupo encontrou na arte um meio de interagir com a sociedade. A gente viu como que as cores transformam as pessoas que estão em volta e a gente mesmo. Então a gente pensou em levar essa realidade de cores para a rua. Então a gente começou a fazer intervenções coloridas pela cidade. O trabalho do grupo também é uma forma de preservar o meio em que vivemos, de promover, quem sabe, um olhar diferente para o que é de todos. Se é possível, para este sociólogo, a sensibilização pode ser um caminho. A população cuida de um bem material quando ele percebe que não está deteriorado. Essa é a lógica que se usa hoje nos metrôs, por exemplo, de Paris, de São Paulo, por exemplo. Quando o metrô, então, ele sofre um arranhão que seja, quando ele chega no final da linha e vai voltar de novo para aquela linha no sentido contrário, há técnicos que olham se tem algum tipo de arranhão, se foi danificado, mesmo que pouco, um vidro, e eles trocam na hora. Nem todo mundo sabe disso. Por quê? Porque o usuário, quando vê que está tudo limpo, ele inibe uma ação de depredação. Então essa é a vantagem. Neste muro que fica no bairro Serra, região centro-sul de Belo Horizonte, escamas de peixes não foram desenhadas por acaso. Debaixo do asfalto, corre um rio que foi canalizado e que hoje deu lugar a esta rua. Uma forma de fazer com que a arte desperte a consciência de quem passa pelo local. Várias ruas de Belo Horizonte são canalizadas, são rios canalizados. Onde estão os nossos rios? Então, por exemplo, é nesse sentido. E não caberia esse tipo de intervenção em outro lugar que não, na rua. Outro modelo de apropriação da cidade que tem dado resultado é a transformação de estruturas abandonadas. Muitas ganham nova utilidade, nova roupagem e atraem novos públicos. A questão é que tem que ser feito isso. A questão é que nós não temos por que valorizar a destruição, o uso inadequado, a depredação. Ou seja, isso é pouco social também. É evidente que você tem que ter uma intervenção. A única questão que fica é para quem? Você faz isso para o uso de quem? Você tem um recorte aí de classe? Será que o mercado de novo não está mandando demais sobre um espaço que é público? Mas Mariana acha necessário intervir e preservar. Estudante de artes plásticas, ela transforma as ruas com o que aprende em sala de aula. Tem essa importância, assim, de a gente sair de casa e ir para a rua e ocupar esse espaço que também é nosso, né? Ao sair desta estação de metrô, que fica bem no centro de Belo Horizonte, os passageiros passam por paredes, corredores e escadas multicoloridas. Detalhe que desperta a atenção de quem está acostumado com a frieza da selva de pedra. Não fica aquela coisa morta, aquela coisa triste. Ah, é bom, né? Ainda mais para subir essa escada aqui, dá até um ânimo a mais, se olhar as cores assim, dá vontade e melhor. Com certeza chama mais atenção, né? Tirando a fichação, é uma coisa legal. Aqui nós não estamos, na verdade, defendendo corporações ou grupos. Nós estamos discutindo a cidade, portanto o espaço público. Eu acho fantástico. Você viu aí como as intervenções artísticas podem ajudar no processo de requalificação urbana. Agora vamos saber como a área tecnológica também é importante neste contexto. Aqui no estúdio eu recebo o engenheiro civil Alexandre Deschamps, especialista em reforma e presidente da Associação das Empresas de Reforma Predial de Belo Horizonte e também diretor do IBAP, que vai falar com a gente um pouco sobre esse assunto. Alexandre, prazer tê-lo aqui. Prazer, mãe. Então, essa questão de requalificação urbana envolve sociedade, a gente viu aí os artistas, a parte tecnológica. É importante essa requalificação urbana nesse momento atual? É, exatamente. Eu creio que é muito importante porque com a escassez de áreas para se edificar e tudo, é muito importante a revitalização das áreas para trazer a população de volta para elas. Porque, na verdade, com o crescimento das cidades, e muitas cidades cresceram de forma desordenada, as pessoas ficaram muito distantes do centro, as cidades cresceram em comprimento, e o centro acabou ficando de difícil acesso até, até a mobilidade envolve essa questão. Então, hoje eu acredito que o poder público esteja preocupado com isso. É, exatamente. Mesmo porque também as edificações do centro da cidade são edificações que já estão deterioradas, são edificações mais velhas, tem áreas, inclusive, já bem degradadas, que precisam realmente de uma intervenção para que a gente possa readaptá-las e trazer a população de novo para elas. A gente tem ali na área da Savassi, aqui em Belo Horizonte, que teve uma operação ali consorciada. Fala um pouco desse trabalho para a gente. É importante isso nesses grandes centros, principalmente comerciais. É, a Savassi, ela teve essa intervenção, eu creio que teve um foco mais comercial. Ela foi revitalizada, porque ela já estava também se tornando uma área já um pouco degradada, devido à grande utilização que tem, muito comércio. Então, os órgãos públicos fizeram uma intervenção lá, melhoraram, inclusive, infraestrutura, fechando ruas e etc. e trazendo para ali o comércio, novamente, que já estava com desinteresse pela área. Então, acho que principalmente a área comercial ficou, teve-se uma vantagem muito grande com essa revitalização que foi feita ali na área. Agora, esses grandes centros também têm alguns imóveis que são, eu queria que você faça um pouquinho com questão da legislação disso, tem alguns imóveis que são tombados pelo patrimônio histórico, por exemplo, e aí eles ocupam, às vezes, um quarteirão inteiro. E aí tem a questão de poder construir prédios ao redor, mais altos. Como é que funciona isso? Como é que esse prédio, esse imóvel antigo, pode ajudar na construção de imóveis mais altos, vamos falar assim, no centro, e aproveitar melhor esses espaços? É, esses imóveis mais antigos, os imóveis tombados, quer dizer, eles têm que ter um estudo mais minucioso para ver o que pode ser feito. Com a relação ao imóvel que não é tombado, se a lei de uso e ocupação do solo permitir, você pode fazer uma construção de uma área maior do que a que hoje existe nele. Caso ela não permita, já existe um processo junto aos órgãos do poder público que você faz como se fosse uma troca, você adquire uma outra área verde, um outro local, no compromisso de manter essa área verde, e com isso você conseguir fazer, ocupar uma área até maior do que a lei de uso e ocupação permite. Porque também tem bairros, por exemplo, Buritis, que eles fizeram uma legislação ali para evitar tanta construção. Isso também é requalificação, é, na verdade, um planejamento mesmo da cidade. Porque hoje, por exemplo, você vê o Buritis está muito povoado, né, e o que é que ocorre? Nós estamos até em estudo, uma modificação na lei de uso e ocupação, exatamente para isso, porque para ver se minimiza a quantidade de construções e edificações nessas áreas muito povoadas, né, e traz para as áreas menos povoadas essas edificações e coisas para a gente conseguir fazer uma equalização da coisa para não ficar uma área da cidade muito povoada, com trânsito complicado, tudo complicado, e do outro uma área com baixo número de habitações e tal, com pouca gente e com pouco trânsito. Na reportagem a gente viu o sociólogo que estava falando da questão que as pessoas também aprendem a cuidar do que está preservado. É uma forma de sensibilização. Por exemplo, isso que acontece nessa váspera, o lugar também virou local para exposição artística, né, a gente viu as Mônicas lá, estava fazendo, enfeitando aquela área. Essa intervenção, o poder público pensando a revitalização, junto também com a sensibilização das pessoas, a questão artística, isso tudo pode favorecer até para a segurança, né, e qualidade de vida naqueles locais, né, Sim? É, exatamente, porque essas áreas que não sofreram, não passaram por uma revitalização, áreas, principalmente, que estão dentro da Avenida do Contorno Nossa, né, que hoje já quase pode se considerar que é uma área central, né, a Avenida do Contorno. Então, quer dizer, ali várias áreas têm que ser requalificadas, têm que ser revitalizadas para trazê-la, porque tudo que agrada aos olhos, né, agrada também o coração, como diz o outro. Então, quer dizer, as pessoas ficam incentivadas a ir, a passear lá, a visitar o caso da Praça da Liberdade, por exemplo, né, revitalizaram ela, o entorno da Praça da Liberdade. Você vê gente ali o dia inteiro caminhando, né? Exatamente, o dia inteiro tem gente ali, a pessoa se apropriou do espaço, né? Exatamente. Então, é a questão da apropriação mesmo, né? É, e tem áreas que necessitam que sejam feitas intervenções como estas, por exemplo, a região ali da Praça da Estação, o Aguaicurus, né, que hoje ela atrai muito marginais, as pessoas que utilizam drogas, né, e etc e tal, então, quer dizer, você revitalizando, melhorando a infraestrutura, não é isso? Reformando os imóveis ou mudando, às vezes, passando imóvel de comercial para residencial, você vai trazer a população para ali e você vai criar, né, espaços numa área que você podia dizer que não tem mais espaço para construir. Ok, vamos dar uma paradinha rápida nesse bate-papo aqui. No próximo bloco, a gente continua aqui a conversa e a gente fala um pouquinho sobre retrofit. Eu volto já. Existe uma área da engenharia que cuida da mais essencial das nossas necessidades. Ela está em cada etapa que envolve a qualidade e a produtividade das nossas lavouras, rebanhos e produtos agroindustriais. A agronomia. Ela também estuda o uso sustentável da nossa flora e fauna e atua na preservação do meio ambiente. Agronomia e Créia Minas. Avançar com visão do futuro. Existe uma área fundamental para que a vida funcione e cada um tome a direção correta. Agrimensura transforma os dados geográficos e físicos de uma região nas cartas e mapas que orientam o nosso dia a dia. Também faz medições de solos e de relevos para que a construção de prédios, estradas, barragens, redes de água, esgoto e de energia seja possível. Agrimensura e Créia Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo um momento único. Mais do que nunca, é hora de debater e encontrar caminhos para questões fundamentais. O papel de cada um é muito importante. O Créia já está fazendo a sua parte. As câmaras temáticas do Créia Minas foram criadas para oferecer estudos e propostas para grandes temas como mobilidade urbana, rodovias e valorização profissional. Uma valiosa contribuição para um futuro mais justo e economicamente sustentável. Existe uma área que, de alguma forma, está relacionada a tudo o que acontece à nossa volta. Ela projeta e executa edificações, pontes, viadutos, estradas, barragens e toda a infraestrutura urbana. Seu trabalho também é fundamental para proteger o meio ambiente dos impactos causados pelas atividades humanas. A engenharia civil é a concretização de muitos dos nossos sonhos. Engenharia civil e Créia Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo a era da conectividade. Um tempo onde a informação é tudo. Estar preparado é fundamental. O Créia acredita nisso. O Créia Minas facilita o acesso, amplia a troca de informações e atende cada vez melhor a sociedade, às empresas, aos profissionais da agronomia, da engenharia e das demais áreas tecnológicas. São muitos os canais. Escolha o seu. O que é preciso para que novas minas sejam descobertas? Como garantir a construção de grandes obras como túneis, barragens, reservatórios, estradas, ferrovias, pontes e loteamentos? A engenharia de minas e a geologia cuidam para que tudo isso seja possível com qualidade e total segurança. Engenharia de minas, geologia e Créia Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos de volta com o nosso convidado aqui no estúdio, o engenheiro civil Alexandre Deschamps, que vem falar para a gente sobre requalificação urbana e, nesse bloco, ele destaca a técnica do retrofit. Alexandre, mas antes da gente conversar sobre o retrofit, a gente tem uma reportagem que mostra um pouco dessa técnica aqui em Belo Horizonte. Vamos ver? Vamos ver. Pelas ruas das cidades, principalmente dos grandes centros, é comum observarmos prédios vazios ou mesmo abandonados. Muitos deles já não atendem mais às necessidades para as quais foram construídos. E há também o problema do desgaste do tempo. Então, o que fazer? A solução mais adequada pode estar na técnica do retrofit. Ela se aplica a qualquer edifício comercial ou residencial, dando um novo uso e aumentando a vida útil do imóvel. Economicamente, se faz o estudo para ver a viabilidade e, chegando-se à conclusão de que é viável, se faz um projeto de transformação, de requalificação daquele prédio, mudando o seu uso. Isso é o que nós temos feito. Por exemplo, o edifício da Vale do Rio Doce foi sempre às 7 da Vale do Rio Doce, em Belo Horizonte, na Rua do Caidessa. E, quando nós adquirimos, ele estava fechado, basicamente abandonado, sem uso. E nós fizemos toda uma análise para transformá-lo em achar outro uso. Fizemos análise para ser escola, não viabilizou. Fizemos análise para ser um hotel, também não viabilizou. E a análise que valeu a pena e que estava economicamente viável, era transformar em habitação. Fomos, então, conhecer de perto este trabalho de transformação do edifício Chiquito Lopes. Com o retrofit, agora são 167 apartamentos. Na fachada e na portaria, foram poucas modificações. As portas dos corredores também são as mesmas de antes. E os elevadores foram trocados por outros mais modernos. Segundo o subsíndico, que também mora aqui, o interior dos novos ambientes, estes, sim, mudaram bastante. São apartamentos pequenos, mas que oferecem conforto e praticidade. É um espaço para uma ou duas pessoas insuficiente. Então, o prédio tem essa característica mesmo de um flat. Outro exemplo de retrofit é o famoso edifício Balança Mas Não Cai, situado bem na esquina da rua Tupis, com a avenida Amazonas, no coração da capital. Ele foi erguido em 1945 e, além de pequenos apartamentos, contava com salas comerciais e mais de 160 lojas. Há anos estava abandonado, invadido por moradores de rua e tomado de entulhos. O empresário Teodomiro Diniz conta que apostar na nova técnica foi a melhor saída em custo e benefício. Mas lembra que retrofit não é apenas reforma. Toda hidráulica é renovada, toda elétrica é renovada, telefonia, a parte de energia. Para a habitação, às vezes, é possível fazer aquecimento solar. Os prédios comerciais não têm isso. Então, é tudo novo, do ponto de vista das instalações. Em andamento, no centro da capital, mais um prédio está sendo retrofitado. Este antigo hotel agora será um residencial, que é uma das principais características do retrofit. Atribuir nova utilidade ao imóvel antigo. Às vezes, você tem desafios bastante significativos. Por exemplo, colocar um elevador novo num prédio que já exista. Para que isso possa ser feito, às vezes, tem que fazer uma fundação. Uma fundação vai ser feita debaixo de laje. Então, esse é um desafio de uma obra a ser adequada. É o que nós estamos fazendo, por exemplo, no edifício Excélsio. Depois de passar por ajustes, incluindo parte elétrica e hidráulica, o edifício fica novo por dentro. O resultado é impressionante. Outra característica desse tipo de projeto, pelo menos aqui em Belo Horizonte, é que todos os prédios readequados até o momento estão no centro da cidade. Tudo adaptado de acordo com a legislação vigente. Essa reforma que você vai fazer, ela tem que seguir a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo. Os parâmetros urbanísticos existentes hoje por modificação nova. Algumas regiões são proibidas de receber empreendimentos comerciais, outras são liberadas. Tamanho de cômodo, número de vagas de garagem, área de circulação, corredor, etc. Então, tem vários parâmetros aí que vão envolver na hora que você está fazendo um retrofit. Para o presidente da Câmara de Mercado Imobiliário, o importante é a valorização da área central e também do imóvel retrofitado. Esses imóveis hoje, eles têm não só um valor maior de venda, mas como eles têm liquidez, porque eles se tornaram atualizados. O retrofit teve origem nos Estados Unidos e na Inglaterra, onde os centros também já não comportavam mais novas construções. Por isso, foi preciso readequar as já existentes e abandonadas. Mas retrofitar também significa deixar de demolir ou acumular entulho, ou seja, tem também uma importante contribuição ambiental e social. Pois é, a gente viu aí, é uma técnica relativamente nova no Brasil, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da história desse retrofit. Começou na Europa, Estados Unidos? Exato. O retrofit, ele iniciou-se na Europa, né? Porque a Europa é o continente mais antigo que nós temos, né? E vários imóveis tombados, antigos, que já estavam deteriorados, né? O povo precisava criar uma condição de reabitá-los, né? Então, iniciou-se aí o retrofit, quer dizer, quer você voltar atrás e adequar este imóvel às novas tecnologias e etc. e tal, para torná-lo habitável. A ideia é, se faz um estudo do que pode ser feito naquele local, por exemplo, um prédio que está abandonado, você faz uma avaliação se ali pode ser uma escola, se ali pode ser, se era um comércio, pode ser um residencial. Isso faz parte da legislação da cidade? Como é que é essa conversa aí entre fazer o retrofit e a legislação? Exato. Quer dizer, então, é importante salientar o seguinte, o foco maior do retrofit foram exatamente esses imóveis tombados e históricos que eles precisavam fazer alguma coisa para reabitá-los, né? Para readequá-los e não tinham como. Então, aí criou-se essa técnica para tornar essas condições. Agora, é importante salientar o seguinte, as pessoas precisam primeiro fazer um estudo, porque basicamente o retrofit vai trazer tecnologia para esse imóvel. Por exemplo, um imóvel que hoje consome muita energia elétrica, um imóvel hoje que está degradado, deteriorado, você precisa melhorar a fachada, né? Que tem janelas que às vezes não funcionam mais, janelas de madeira que já estão carcomidas, etc. Que você precisa trocar, colocar materiais mais novos, mas com mais tecnologia, no caso, o alumínio, né? E também, então, o que é que acontece? O interesse, o retrofit, ele vai conservar toda a estrutura da edificação, quer dizer, a parte de concreto, né? E fazer as demais intervenções de forma adequá-lo, né? E torná-lo habitável, né? Todas as intervenções tecnológicas e... A gente viu ali, pode colocar até elevadores, euros novos, né? Exatamente, elevadores, etc. Agora, tem que ver bem o custo, porque às vezes esse custo fica mais caro do que você não retrofitá-lo. Você está entendendo? Verificaram a outra solução para esse patrimônio histórico, no caso. Porque alguns são patrimônio, mas outros são prédios mesmo. No caso de prédios mesmo, quer dizer, quando você chega à conclusão que não compensa retrofitá-los, aí o ideal é você demolir e fazer uma nova construção. Por isso que tem que fazer essa conta, essa avaliação, para ver se compensa ou não fazer o retrofit. A gente pode se perguntar, com relação ao balanço mais no CAI, por exemplo, que ele teve esse título até porque surgiu, que ele acha que era muito alto sozinho ali no centro, parecia que ele estava até balançando, assim, né? Mas essas estruturas antigas são estruturas que geralmente podem ser reaproveitadas, né? Elas são seguras. É, exatamente. No caso do balança mais no CAI, esse nome foi mais devido, é porque ele, o prédio realmente, ele pendia um pouco por um determinado lado. Então, eles acharam que era um problema de engenharia, né? E que o prédio estaria condenado. Então, ele foi um prédio que foi feito com o intuito de funcionar como escritórios e salas e comércio embaixo, né? Acabou que com esse negócio ele não foi, não funcionou, né? O pessoal acabou descrençando do imóvel e coisa. E uma construtora se interessou por ele, fez um estudo, viu que era uma estrutura bem sólida, né? Apesar de estar com a fachada bem degradada, a marquise estava caindo ou chegou a cair, não me lembro bem o certo. Um pedaço, claro. Agora, isso, na questão da requalificação urbana, é muito importante. Seria até melhor do que colocar abaixo um edifício tão alto, numa região tão central. E fica bonito, eles ficam bacanas quando dá certo, né? Exatamente. E o custo também, ele é bem menor. Na maioria das vezes, o custo é bem menor, porque você não tem despesa com fundações, você não tem despesa com estrutura, né? Você só vai readequar o imóvel à finalidade que você está querendo, está objetivando, né? E a questão da mobilidade urbana, imagina se todos pegássemos todos os prédios que estão nessa situação, que já não atendem a necessidade para que foram construídos, né? Muitos virassem, por exemplo, residenciais para famílias pequenas, talvez. Essa questão ia influenciar diretamente na mobilidade ali no centro, na qualidade de vida mesmo das pessoas. Exato. A prefeitura, o poder público, de um modo geral, ela está com essa visão, você está entendendo, de querer trazer principalmente as pessoas da classe B e C, né? Para o centro da cidade novamente. Porque hoje no centro da cidade, a maioria das pessoas que habitam ali são pessoas que compraram imóvel há muitos anos atrás, são pessoas aposentadas, e com a queda do poder aquisitivo dessas pessoas, o que acontece? Elas não conseguem reformar esses imóveis constantemente, porque o imóvel tem que ser reformado, não vamos confundir, não é retrofitá-los, no caso é fazer uma reforma para conservar esse imóvel, né? De forma a mantê-lo habitável. Então, esses imóveis vão deteriorando, deteriorando, deteriorando. Com isso, vão perdendo o valor econômico deles, né? E as pessoas vão deixando, depois não conseguem vender, não conseguem negociar, né? Então, aí, o ideal é retrofitá-los, né? Para torná-los habitáveis de novo. Agora, o poder público precisa ajudar, melhorando as condições de infraestrutura pública também, né? E de mobilidade para que essas pessoas voltem a habitar esses locais. Ok, então, Alexandre, muito obrigada pela participação aqui no programa. Prazer em conhecê-lo. Volte mais vezes. Bom, e o programa de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri